Olá, eu sou a Natália Severino, eu sou professora do curso de Licenciatura em Música aqui da UFSCar. O projeto que eu desenvolvi no meu mestrado, ele é fruto de um trabalho que eu já vinha realizando antes mesmo do mestrado, que é sobre formação de professores. Eu trabalhei com formação de professores de arte e professores pedagogos para trabalharem com música nas escolas. E aí, no meu mestrado, eu fui convidada para orientar um grupo de bolsistas do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. Então, tinha um grupo de licenciadores em Música que faziam parte do PIBID e eu fui orientadora deles. E aí eu comecei a refletir sobre o meu papel como orientadora deles, porque eu não era professora ainda no curso de Música, mas eu estava atuando como uma professora formadora deles. No caso da música, a gente tem um ensino tradicional muito forte, que veio lá do século XIX, do Conservatório de Paris, com o ensino de piano. Então, quando a gente fala de música nas escolas, que era o meu projeto que estava sendo desenvolvido, e o trabalho que os PIBIDianos atuavam na escola, a gente não podia pensar o ensino de música dessa forma. Então, era necessário que a gente pensasse o ensino de música de uma forma um pouco mais diferente, mais atual, mais compatível com o ensino nas escolas. E aí eu pude observar, na experiência que esses bolsistas tiveram ao longo de dois anos, uma relação muito próxima com uma pesquisa que foi feita pelo Michael Rubman sobre o ciclo de vida de professores. O Rubman, ele acompanhou cerca de 40 anos de professores que já atuavam nas escolas. E ele observou que, num primeiro momento, esses professores, eles se sentiam muito inseguros com a prática nas escolas, mas que, aos poucos, eles iam se tornando professores. Então, chegava um momento em que eles paravam, eles reconheciam tudo aquilo que eles aprenderam na formação deles e avaliavam se aquilo era importante ou se não era para a atuação prática nas escolas. E aí, com o tempo, nessa pesquisa do Rubman, ele percebeu que os professores, eles iam se desanimando com a carreira. No caso dos bolsistas do PIBID, com o tempo, a gente percebeu que isso não acontecia. Eles iam ficando cada vez mais animados. Mas é importante perceber que há uma diferença muito grande. Eu acompanhei licenciandos em música por dois anos. Na pesquisa do Rubman, ele acompanhou professores durante 40 anos. E o que essa pesquisa mostrou para a gente? Mostrou que, na verdade, o que a gente mais precisa nos cursos de licenciatura em música é esse acompanhamento dos alunos para que eles possam, desde o início da graduação, experimentarem na prática toda a parte teórica que eles estão vendo. Que não adianta ficarmos quatro anos estudando toda a teoria musical, estudando toda a teoria da didática, sendo que a gente só vai no último ano experimentar tudo isso na prática. A pesquisa quis mostrar isso, que a gente precisa acompanhar os nossos licencianos em música desde o início da graduação, para que eles possam participar da construção do conhecimento deles, para eles se tornarem mais autônomos, para eles poderem atuar com muito melhor, mais competência, mais comprometimento e com mais vontade, seja na escola, seja nos conservatórios, seja nos outros espaços que eles forem atuar. Eu trabalho na perspectiva da educação humanizadora, que é a educação libertadora que o Paulo Freire tanto defendeu em sua vida. Então, quando a gente fala de uma educação musical humanizadora, a gente está falando de uma educação que é para todos, que ela é rica em conteúdos, mas que ela tem como objetivo que as pessoas possam entrar em contato com a música, seja para aprender um instrumento ou seja simplesmente para conhecer o repertório musical do mundo inteiro. E aí, dentro desse campo da educação musical humanizadora, nós lançamos esse livro, eu juntamente com a professora Ailsa Jolie, aqui do curso de música da UFSCar, que é uma coletânea de artigos, de pesquisas que foram desenvolvidas aqui no programa de pós-graduação em educação da UFSCar, que são só projetos de educação musical nessa perspectiva da educação humanizadora, da educação escolar e da educação musical para todos. Música Música Música